E na cerimônia que discursou o presidente Michel Temer, tomaram posse os novos presidentes da Petrobras, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Pedro Parente é o novo presidente da Petrobras. A frente da pasta disse que o desafio é trazer de volta a credibilidade da empresa. Nós vamos trabalhar com muito afinco, com muita vontade, com muita determinação para que a gente faça essa empresa voltar ao papel, à relevância e à importância que ela sempre teve. Pedro Parente já foi ministro de Estado e representante do Conselho de Administração da Petrobras. Foi também consultor do Fundo Monetário Internacional. Já na Caixa Econômica, quem assumiu a presidência foi Gilberto Occhi. Formado em Direito, Gilberto Occhi é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e foi ministro das cidades da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. A frente do cargo afirmou que vai trabalhar para que o banco ajude no desenvolvimento do país. Nós vamos fazer grandes parcerias para que a gente possa investir no país com os recursos da Caixa ou do próprio Tesouro, num investimento através de iniciativa privada, investimentos também do governo federal, para que a Caixa possa continuar a ser o indutor. Já no BNDES, para o cargo de presidente, assumiu a economista Maria Silvia Bastos Marques. Ela foi diretora do banco e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Maria Silva afirmou que a ideia é trabalhar em parceria com outras áreas econômicas do governo. Para a gente desenvolver um plano integrado e trabalhar juntos. Temos muitas frentes, recuperação do crescimento, aumento de empregos. No caso do BNDES, especificamente, como é um banco de desenvolvimento, pensar daqui para frente como será a atuação do banco. Principalmente trabalhar também nas parcerias, nas concessões, junto com o Ministério, com a Secretaria da Presidência da República, que é o ministro Moreira Franco. Então, trabalhar junto, trabalhar integrado e trabalhar dentro de uma política econômica de governo. O economista e administrador Ernesto Lozardo assumiu a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e já foi secretário de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Atuou também no Banco Mundial. Lozardo afirmou a importância do equilíbrio fiscal para o novo governo. Vai ser difícil a construção, mas temos que ter um horizonte para onde vamos para a economia. E o horizonte é muito claro, maior abertura econômica, maior competitividade e equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, não dá para se pensar em nada em termos de prosperidade, nada em termos de crescimento, muito mesmo em ter uma sociedade mais próspera e nos livrarmos da famosa amadilha de uma sociedade pobre. Na presidência do Banco do Brasil, assumiu Paulo Rogério Caffarelli. Formado em Direito, é funcionário de carreira do banco há 30 anos e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. À frente do cargo, disse que vai atuar em parceria com outros bancos para ajudar na retomada do crescimento da economia. Interagir junto com o Caixa Econômica, com o BNDES, na busca de soluções para esse momento econômico do país. Isso se faz no estímulo à exportação, isso se faz no aumento do crédito para as empresas, isso se faz na retomada do crescimento econômico. O presidente em exercício, Michel Temer, deixou uma mensagem aos novos integrantes do governo federal. O Estado, o Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o IPEA, o BGE, são patrimônio não deste ou daquele governo, não deste ou daquele grupo político, são patrimônio do conjunto da sociedade brasileira. Esta é a grande realidade. Daí porque minha orientação é simples, ela se resume a alguns poucos, mas espero adequados conselhos, trabalhar duro, ter o interesse público como horizonte, preservar a ética e a transparência na gestão e em todas as decisões, estimular a eficiência e os eficientes, estar em sintonia com os anseios da sociedade e ser absolutamente intransigente com tudo que se afaste da estrita legalidade.